Depois da repatriação do sangue de indígenas e anomames, o Ministério Público Federal consegue mais uma vitória na defesa do patrimônio genético brasileiro. Em um trabalho coordenado com órgãos do governo federal, o MPF recupera sete filhotes de uma espécie rara de serpente que foi contrabandeada para os Estados Unidos em 2009. No Brasil não é difícil encontrar uma jiboia. A jiboia é uma cobra muito comumente encontrada no Brasil, em vários locais do Brasil, inclusive a gente tem uma subespécie encontrada no Cerrado, tem outra subespécie que é muito mais comum no sul e no sudeste. Mas essa jiboia branca do olho preto é rara e foi contrabandeada para os Estados Unidos em 2009, após desaparecer da Fundação Zoológica de Niterói no Rio de Janeiro. Esse tipo de animal no mercado clandestino chega a valer um milhão de dólares. A cobra contrabandeada foi dada como morta, mas as autoridades não conseguiram confirmar essa versão. Os filhotes eram mantidos em cativeiro nos Estados Unidos. O Ministério Público Federal, em atuação conjunta com o IBAMA e a Polícia Federal, conseguiu a repatriação de sete filhotes da jiboia branca do olho preto. O esforço pela defesa do patrimônio genético brasileiro foi iniciado pelo MPF em Roraima. A tese jurídica desenvolvida pelo Ministério Público foi decisiva para a devolução dos animais. Independentemente do resultado da ação penal, esses animais ou esse animal matriz e os seus filhotes não poderiam ser jamais mantidos fora do território nacional, simplesmente porque eles pertencem ao patrimônio nacional, à fauna silvestre do país. E não se pode manter uma coisa desta natureza sem que haja uma autorização específica do IBAMA para o portador, o suposto titular, o suposto dono do animal. Os filhotes repatriados estão em quarentena no Zoológico de Brasília. Eles serão expostos ao público depois desse prazo. O contrabandista da Serpente Rara foi condenado nos Estados Unidos. Ele foi processado, está condenado a cumprir um ano de detenção domiciliar com torno azeleira. Infelizmente, a legislação brasileira não faz a diferença entre a pessoa que utiliza a fauna silvestre e a pessoa que utiliza essa fauna silvestre de forma ilícita e recorrente, ou seja, o traficante de animais. Hoje, um ou outro tem a pena combinada de seis meses a um ano. Na prática, ninguém fica preso.